Minibox, boa noite a todos, super educado. Cassiano, no caso da Mobi, vai haver mais alguma mudança? Então, a princípio não, a princípio não tem nada a ver especificamente com a Mobi, você tem a controladora dela, que está lá fora, lá na Europa, que recebeu ali uma oferta de combinação de negócio com uma outra operação lá fora. Então assim, a princípio o que faz, o que isso faz de diferença para a Mobi é que torna o pai da operação, o controlador da operação mais forte, passa a ter um tamanho maior, mais corpulência, mais capacidade, inclusive parece que tem vínculo ali de já promessa de investimento, de alocação de capital na operação, não sei o quanto disso viria para a Mobi, mas basicamente a gente passa a ter uma controladora mais forte, mais robusta. Mas não é nada que, assim, abre portas ali para a Mobi, isso aumenta a nossa capacidade de possivelmente receber injeção de investimento, mais foco, por aí vai. Mas assim, não acho que é algo que mexe diretamente no curto prazo na operação da Mobi. Então a princípio nada que altera muito. Obrigado. Obrigado.